Mais uma que é pra bater no paredão, é o galeguinho do batidão, escuta aí vai Safada, indecente, fogueta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas quando a saudade bateu O endereço você já sabe, pode ficar à vontade Na base, maldade, faz parte Alguém ainda se prepara, o primeiro toma Jack e depois leite na sua cara E não é treinada, não desce, vai na vara, não vê que te enlouquece, me trofode, alocinada Alocinada, não me lembra, se prepara, o primeiro toma Jack e depois leite na sua cara E não é treinada, não desce, vai na vara, não vê que te enlouquece, me trofode, alocinada Daquele jeitinho Safada, indecente, fogueta, marreta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas quando a saudade bateu O endereço você já sabe, pode ficar à vontade Na base, maldade, faz parte Alguém ainda se prepara, o primeiro toma Jack e depois leite na sua cara E não é treinada, não desce, vai na vara, não vê que te enlouquece, me trofode, alocinada Alocinada, não me lembra, se prepara, o primeiro toma Jack e depois leite na sua cara E não é treinada, não desce, vai na vara, não vê que te enlouquece, me trofode, alocinada Divulgando tudo, meu parceiro Pabllo Grafico Segue lá no Instagram, rouba o galegu do matidão O som que vem conquistando os paredões Eu falo é vixe Eu falo é vixe Eu falo é vixe